e eu acho que é um dos carros sem nexo que você vai ver hoje bom é um dos poucos carros que eu monto com roda de carona aro 20 pneu semizique só que é o seguinte você vai falar a VTI que tem demais não tem nada demais é um VTI tranquilo não tem nada de novo ué é só um VTI tranquilo não pega nada demais assim se você for um cara já é uma visão meio que boa você já tá ligado que tem ali na frente né Enfim assim sem querer esconder muito jogo esse aqui é um Civic VTI e nada mais nada menos com o motor B5D ao menos essa aqui é a nomenclatura desse motor aqui que o jogo na vida é outro e eu vou me lembrar infelizmente mas o motor B12 para quem nunca viu nada mais é do que o motor Boxer barra V12 da Ferrari Testarossa 112 e outros modelos não faz muito sentido os carros que eu apresento aqui para vocês eu sei eu sei mas assim esse carro aqui se não me engano ele manteve a tração dianteira com esse motor que ficou muito louco porque você se você viu os vídeos semana passada você sabe que eu montei o que é um Civic SI V12 biturbo em que a tração ficou traseira e ficou muito louco e esse carro aqui cara vocês podem ver ó ó o tamanho do freio o freio aqui rapaz você não tá ligado até quase tamanho da roda roda a roda aro vim instala 10 só o tamanho do freio essa roda aqui se não me engano é roda de bmw eu não vou citar qual o nome você sabe qual é você muito sabe muito bem qual é a a voce não sabe a voce não sabe a voce é aquela lá é aquela lá exatamente e pode ser aquela outra mais legalzinha pode mas é daquela lá enfim esse motor aqui eu deixei ele fiz uma calibração um momento acf aqui foi na no dinamômetro aqui do jogo aumentei a potência a e esse motor está entregando tá quase tbi e ó eu vou fazer um vídeo futuramente explicando as diferenças entre carburador e tbi e que tem muita gente nova no canal e chamas tbi de carburador e eu vou explicar isso o mais detalhes para vocês só que eu tenho que estudar fazer um vídeo roteirizado se pá nível história sobre calos os supras e inclusive vai lá ver tá tá muito top então assim e são itbs indivíduo total e indivíduo total body ou corpo individual borboleta bom é um v12 ou um b12 não se sabe fica o mistério segundo o senhor enzo ferrari é um v12 plano isso existe é lógico que não pelo amor de deus é um boxer em v quer dizer não sei tô bugado é um 5.5 de poderosos mil quatrocentos e vinte e oito cavalos a oito mil novecentos rpm o motor gira até nove mil rpm e a dois mil e quinhentos rpm você não ouviu errado a dois mil e quinhentos rpm nesse carro que manteve a sua atração dianteira e tem disponíveis 168 quilos de torque e é assim e aí né anda anda e anda legal assim confia ficou muito louco velho e é que me assim esse motor seguinte e eu já queria colocar em outro carro meu só que me falaram que ele só serviu em tração dianteira e acho que me falaram também para comprar esse carro aqui para para tipo o civic da traseira reta então acho que trazer a reta acho que quiseram dizer rete então tá aí eu encurtei um pouco as rodas para dentro porque como é um pneu assim muito generoso então né aí porém eu posso fazer o seguinte se esse motor tiver uma caixa de transmissão eu acho que não deve ter não me recordo agora uma caixa de transmissão é dê para transformar quatro por quatro talvez eu faça uma mudança mega radical aqui talvez um carrinho mais agressivo mas ficou muito louco esse motor é sério ele desempenha legal tá aspirado vou montar acho que tem peças para ele turbo se não me engano mas desempenha legal não é é que ele desempenho tá legalzinho pelo menos vem com saúde importante é isso assim se vocês quiserem comenta aí abaixo eu posso trazer um pouquinho mais de felicidade para esse motor um pouco mais de ar se é que você me entende enfim e detalhe esse carro aqui assim como os demais outros carros que eu tenho está todo em carbono para-choque, lanterna, capô tudo o que eu não fiz ainda foi tirar o banco do carona sim tirando o banco do carona em algumas peças deixa o carro bem mais leve e lembrando a redução de peso aqui nesse jogo é funcional não é estética peças de carbono e alívio de peso como simplesmente remover o banco do carona já ajuda beleza bom vou ficar devendo desempenho desse carro aqui tá mas a pista ele é nada espero que vocês tenham gostado beleza bom no mais é isso espero que vocês tenham gostado valeu falou